Fala galera, vamos de volta com vocês e vamos continuar com o Mass Effect Legendary Edition, tanto a gameplay quanto a revisão da tradução do jogo. Lembrando que como é parte da tradução, isso aqui é parte dos esforços de tradução, lerei bastante coisa, todos os diálogos eu vou tentar explorar, todas as códices, todas essas paradas, então teremos aí um aprofundamento grande na história do jogo e vocês podem dar as suas sugestões, críticas, opiniões, falar o que está errado, o que está certo, fiquem à vontade, podem colocar nos comentários do vídeo que isso chegará aos tradutores e aí já aproveitem quando podem fazer isso, se inscrevam no canal, já deixem um joinha, compartilhem esse vídeo com quem gosta do jogo, com quem gosta desse tipo de gameplay, com quem gosta de jogos traduzidos em português, que isso ajuda muito a gente a manter o canal e a continuar trazendo mais gameplays, mais jogos, mais traduções aí para vocês. Agora sim, continuemos, tá, de onde eu estava, eu tinha entrado num dos túneis da... teoricamente dos guetos, aí eu tinha falado com a galera que estava aqui embaixo, então tem uma saída para cá e uma para cá, eu acho que a que está atrás de mim foi por onde eu vim, então teoricamente eu tenho que ir para cá, eu acho que é. Tem umas missões secundárias que eu ainda não sei como eu vou ter que fazer, porque pelo que eles estão falando é como se eu estivesse já indo para a base principal dos guetos por aqui, e aí tem uns bagulho de caçar, de voltar a água, de suprimento... Ah, bateria eu tenho que pegar da... Não, não, eu tenho que encontrar baterias, porque as da Normand não funcionariam nos equipamentos antigos deles, tá. Porque senão as baterias dariam só eu ir na Normand. Já ganhamos nível, eles não estão conseguindo passar do... dos escudos do... do Mako, então tá sussa. Tem mais algum. Tá, aqui são túneis, né? São. Eu tinha certeza que tinha algo sendo escondido aqui. Eu tinha certeza. Ah, o bagulho tá dando umas vibes meio de um... de umbrela, mano, essa Ectogenic Corporation. Tudo bem que não é exatamente um apocalipse zumbi, né, mas o caso deles estarem defendendo os segredos da companhia e tal, e fazendo todo mundo se ferrar, tá me dando muita vibe de umbrela. Eu realmente consigo jogar o Mako lá embaixo, se eu quiser. Eu vou tentar ir por baixo para ver os lugares que vão ter... Ah, tá, tem um túnel aqui. Eu vi que alguém me atirou, não tava sabendo de onde. Ops! Eu sabia que dava para eu jogar o Mako, mas eu não imaginei que eu ia fazer isso. Eu vou tomar mais cuidado naquelas direções lá. Mano, tava muito na cara que eu ia fazer isso. Pelo menos eu tinha andado um pouco. Nossa, que porcaria. Tomar cuidado com se jogar do penhasco. Eu quero saber o que é esse package. Pode não ser um T-Virus, mas é o que tá fazendo os Gath vim aqui. A gente já sabe que alguém, pelo menos, tá com o que quer que... que seja, que... Ai, não era pra ter convertido. Que os Gath querem. Depois eu mexo nos equipamentos e no nível. Nesse momento eu não tô precisando deles. Honestamente, eu não tô precisando nem um pouco. Vamos ver o que temos aqui. Ele tá lá embaixo, eu acho. É, eu tô com o ponto elevado, meu amigo. Eu consigo atirar por cima do seu escudo. Tá, aqui temos alguma coisa. Eles não fizeram esse túnel todo com corpos humanos à toa. Tem até uma galera morta aqui. Talvez eles tenham feito. É uma possibilidade que eles fizeram e tinha uma escopeta só na porcaria do lugar, que eu nem vou usar. Aí, quando eu venho pra esse lado aqui, também não tem mais nada. Poxa. Não é como se eu precisasse upar nesse jogo. Pelo menos não mais. Tá, pelo visto vai ter bastante túnel. Eu tava bem longe deles. Nossa, tá tudo bem. O que esses mísseis são? É moral, eu acho que eu alcanço eles. É, eu sou mais rápido que os mísseis, né? Vai ficar de olho pra ver se eu não ver com nada que possa ser interagível por causa das missões secundárias. É água, a bateria, em algum lugar tem algum animal perigoso. Tá, os que me avistaram provavelmente estão aqui dentro. Ou não, seria uma ótima armadilha. Eu não vi nada que se pareça com uma bomba d'água. Algo que eu vou, uma válvula de água ainda. Tá, eu consigo entrar com o Mako? Eu acho que isso aqui foi feito pro Mako não continuar. Aquele quick save. Na verdade não dá, porque tá considerando que eu tô em batalha. Como eu acho que é um campo bem grande à frente. Tem algum deles que tá bem longe naquela direção. Não era tão longe assim, mas o lugar é grande. Elas tão falando que elas não conseguem ver. O que é a Thaly? Thaly? A Thaly tá presa atrás do Mako. Ela tava bugada no Mako. É isso, é. Tá, aqui o mapa deu uma boa abertura pra gente explorar. Então, deixa eu dar uma olhada aonde eu estou. Vai ter várias passagens ali atrás. Eu vim daqui. Pra cá não vai ter passagem. Então vamos explorar essa área primeiro. Agora o campo de combate não tá tão longo. E sem o radar eu fico um pouco complexo. E com o radar eu posso tentar prever aonde eles vão estar. E aí eu uso o sniper pra atirar eles de longa distância. O replay de precisão. Tá, mas... Nossa, não tem nada aqui. Todo esse lugar desse tamanho não tem nada. Mas aqui os bagulhos são feitos de concreto e vergalhão. Na mesma forma, mas aqui na terra. Apesar disso aqui eles terem prédios broken. Tá. Eu vou nessa daqui primeiro, talvez? É. Com certeza essa daqui é o primeiro. Ando que eu tinha que ser fácil. Isso aqui deve ser uma das missões secundárias. Uma bomba aqui. Objeto defeituoso. Melhoria de arma, melhoria de armadura. Tchau, tchau. 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 Ah, tá, é o que eu imaginei, é só o diálogo. Eu não sei, talvez revisar aquela sentença, porque ficou estranho, eu não sei. Como eu já critiquei várias vezes a Byron, eles escrevem mal. Mas aqui ele tava bem confuso. Não sei se tava confuso em inglês, em português tava. A opção de diálogo que eu selecionei. Tenha acesso a... Ah, não se segure. Thorian? 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 What is that, exactly? It's an indigenous-like form. Exogenuous, steady. Huh, diga-me mais. Grande. Tá, então me dê uma dica boa. Tá, vamos lá. Primeiro, ataque dos Gats. Me conta. Ah, uma planta? Tá, Thorian, vem falar sobre ela. Questões pessoais. Não parece ter nada especial a princípio, mas obviamente tem. Ela conseguiu. Ela está com algumas outras das colônias. Ela está segura por agora. Ela está vivo? Oh, meu Deus. Eu pensei que eu era a única que resta. Por favor, comandor, apenas pegue essa planta para que eu possa ver a minha mãe de novo. É isso, é isso. Beleza, beleza, beleza. Olha essa planta. Eu acho que eu não tenho tempo de derrubar a Yara. Eu acabei de usar meu poder. Tá, mas o lugar que ela escolheu, tá? Eu acho que ela preferiu lutar com os bichos do que com os Gats. Aí talvez os bichos tenham sido o motivo dos Gats não virem aqui com tanta intensidade, talvez. Porque com bichos agressivos como esse, não seria o melhor de esconderir, na minha opinião. Não sei se eles servissem para espantar algo ainda pior. Então tem aqui o túnel de onde eu vim. E a porta que nós usaremos. Deixa eu deixar a Yara com vida, que como ela já caiu mais uma vez. Um Krogan? Não, eu não quero revivir o protocolo. Eu estou inesperado de aplicar. Por favor, contate com seu supervisor. Dormit, diga-me o que eu quero ou eu vou blaster seu vizinho virtual em uma raça real. Não é o... Por favor, contate com seu supervisor por uma exenção de segurança de nível 4. Ou faça uma apontação com... Estúpida, máquina! Se não há nada, por favor, acima de lado. Há uma equipe que se torna por trás de você para o uso deste console. Quero... Ele se espatipou, foi da hora! Por causa do crash, tá? De respostas. Tá... Continue. Tá sem um tio no observação, mas aí eu só tô sendo chato. Então a espécie está lá. Aquele cara pode estar tentando passar a mão na espécie. Nada contra roubar de grandes corporações. Foda-se as grandes corporações. Foda-se que tem gostoso, inclusive. Mas pode ser isso, então, que está acontecendo. Zeus, roubo! Será que é por isso que aquela mulher está com um problema na memória? Continue. Diga-me tudo o que você conhece sobre o Thorian. O Thorian é um símbolo... Aí, ali, estava no plural. O Thorian. É a Thorian. Uma espécie. Grupo de contro... Grupo de contro... Grupo de contro... Eles estavam usando os caras de cobaia. É. Sim. Fala-me sobre o campo de força. Tá, investigar o que eu puder. Vamos lá. Me fale sobre os Gaths que você viu. Desde que eles chegaram até a verdade, eles têm informação. Hã. Exogênico. Exogênico Corporation. Exogênico Corporation is at the forefront of human expansion in the new Galactic economy, funding colonial development and securing resource rights to ensure our progress as a species. Further inquiries regarding company policy may be directed to consumer information services during regular business. Taaa, quem gerencia a instalação? Eu tenho charge here. Who organized the research? All decisions about local resource analysis and acquisition are made by on-site management, Por isso que eles estavam isolados Tá, como isso controla as pessoas? Você sabe como a criatura controla seus escravos? A subversão manifesta como uma dor intensa se os direitos são ignorados. O efeito é muito severo que os sujeitos são logo condicionados contra até minores pensamentos de rebelião. A observação sugere que os Thorian usam suas troladas de uma forma utilitária. O cuidado é aparentemente levado para evitar injurá-los, tanto como um esmeralda evitando os sujeitos. Hum... Tá... Qual o nível de inteligência? Qual o tamanho desse bagulho? É... O que é que foi isso que extinguiu até os proteins desse planeta? Nível de inteligência? É inteligente? Posso razoar com isso? O Thorian não exibita o comportamento de um predador. O lançamento de spores é um ato de sobrevivência, não agressão. Isso provoca comportamentos avançados nos humanos que ele enslava, mas ainda temos de descobrir se ele reconhece ou é capaz de reconhecer os humanos como mais que ferramentas. Tá... E aonde eu posso atacar ela? O Thorian está presente como um pedaço de tendrils ao longo da parte superior do ferro. A observação dos sujeitos escravos sugere que possam haver clústros clústicos que são atendidos por Trolls. Infelizmente, a observação direta da espécie 37 é limitada ou não existente. Nossa, complexo isso! E sobre a Lisbeth? Vamos ver o que ela pesquisou. Por que eu vi a divertida? A Lisbeth parece ser alguém menos ruim. E é isso que nós temos, mas foi muita informação com esse bicho. Ah, eu tenho que matar um Krogan. Ah, eu posso ativar ele? É... Talvez fosse um código ou alguma coisa. Tá, então... Eu dei a volta porque estava bloqueado, eu vim por aqui, cheguei aqui e eu tenho que vir para cá. Eu vim daqui, é por outro lado. Se eu seguir este corredor, eu acho... Vamos salvar só por garantia, porque realmente está tendo combate. E eu ainda tenho... Então, o... O que aqueles caras estavam falando no rádio... Talvez... O que aqueles caras estavam falando no rádio, talvez tenha haver justamente com essa Tori. Se eles Eles são muito detalhistas, não espertos, como estava escrito, mas combina, sabe? Funciona como uma tradução. Então, acho que não dá nada. Coleta tudo, depois a gente verifica isso. Orbe brilhante, aproximação. Não posso explodir o bagulho. Então, nós vamos ter que meio que... Tá, faz sentido o que a Leara falou. Os Gath estão tentando se descobrir. E é esse o diálogo que eu tenho sobre isso. Eu vou ter que explorar e descobrir como fazemos isso. Porém, farei essa exploração e descoberta da próxima vez, galera. Parece que vai ter muita coisa aqui. Temos ainda que achar água, temos que achar energia, temos que achar a comida, temos que lidar com os Gath. E temos que lidar, aparentemente, com uma planta carnívora capaz de controlar as pessoas com esporos. O bagulho não é Resident Evil. O bagulho já está virando The Last of Us, basicamente. É um outro tipo de zombificação. Mas agora eu estou sacando o que aconteceu lá. Espero que tenha uma forma da gente libertar aquelas pessoas. Talvez destruindo a Thoria. E nesse ponto a gente também descobre como que o Siren pretende usar isso. Porque o porquê ele pretende é muito fácil. Se você pode controlar a mente dos outros, para alguém que está tentando destruir pelo visto tudo, faz muito sentido. Mas é isso por hoje, galera. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.